Olá pessoal, boa noite a todos vocês. Bom, meu nome é Antônio Carlos, venho representando então a Votorantim Cimentos. Para quem conhece, nós somos o grupo Votorantim, né, onde tem cimentos, energia, metais, suco de laranja, transportes, enfim, aqui nós não falaremos do grupo, o potencial desse projeto, desse desafio como sendo grupo, e sim nós vamos falar apenas de Votorantim Cimentos. Então, a Votorantim Cimentos é uma multinacional presente na Europa, Ásia, África, Estados Unidos, Canadá, e no Brasil nós temos aproximadamente 30 plantas de fabricação de cimento. Essas plantas bem divididas entre as quatro regiões do Brasil e possuem uma capilaridade, uma complexidade de logística muito interessante. Baseado nessa complexidade logística, essa capilaridade, é aí que surge o nosso desafio. Nós lançamos sete desafios e eu vou estar representando apenas um deles, né, que nós chamamos de almoxerifado virtual. De uma forma bem simples, o que é esse desafio? Com essas 30 plantas de cimento que nós temos, nós fazemos a gestão de almoxerifado no que nós chamamos de materiais MRO, materiais de manutenção, reparo e operações. Basicamente, são os meus sobressalentes para manter o equipamento rodando e produzindo cimento, tá? De uma maneira bem simples de esclarecer. Dentro desses 30 ou mais almoxerifados que nós temos, a ideia é buscar por uma solução simples, que eu mantenha o compliance, que eu resgate produtividade e que eu consiga ter virtualmente uma gestão de almoxerifado, através de uma célula centralizada. Ou seja, digamos que eu tenha 30 almoxerifados espalhados pelo Brasil, e em São Paulo, Curitiba, Recife, seja lá qual a metrópole ou cidade, eu tenha uma célula centralizada que monitore todos os acessos, todas as coletas de materiais dentro desses almoxerifados, todas as baixas via sistema, e que eu consiga manter um padrão de compliance sem desvios e acuracidade do meu estoque, tá? Basicamente, em palavras bem simples, é esse o nosso desafio, tá? Ter um almoxerifado digital, onde a gente tem uma célula centralizada monitorando sem presença de pessoas, e sim tudo sendo virtual. O mais importante que a gente tem ressaltado nesse desafio é que a nossa startup, né, a nossa empresa escolhida, ela precisa ter um bom métier, uma boa infraestrutura, infraestrutura com relação à integração com sistemas, programação com sistemas, principalmente o sistema SAP, que é o sistema que nós utilizamos. Então, em palavras simples, porém uma complexidade absurda, esse é o nosso projeto que a gente está levando para o evento.